Boa tarde, boa tarde aí galera, continuando aí o bairro, é Novo Horizonte, Carapicuíba Carapicuíba O carro vai entrar aqui no depósito Hoje é 11 de agosto, 2018 13 horas e 21 minutos Estamos aqui pela região do bairro Novo Horizonte E vamos subir aqui para a esquerda Sentido aldeia de Carapicuíba Forte abraço aí para todos Hoje o vídeo é na região do bairro Novo Horizonte Jardim Leonor O Donel está aqui do meu lado direito agora Vamos subindo aqui E vamos sair lá do lado do Do parque da aldeia Carapicuíba Compartilhe os vídeos galera Se cada um dos inscritos compartilhar com mais uma pessoa Eu agradeço muito e Provavelmente eu chego ao meu objetivo Que é até dezembro ter mil inscritos no canal Se vocês puderem fazer isso eu agradeço Se não puder fazer Se não tiver ninguém para compartilhar Eu agradeço da mesma forma Aqui é a região que tem muitas empresas Está aqui do lado do Rodoanel né Fica mais fácil aí para fazer Fazer carregamento Fazer o descarregamento Está aqui do lado Rua Eduardo Augusto Mesquita Aqui do lado tem bastante empresas Onde eu desci aí no primeiro vídeo Quem acompanhar aí o primeiro vídeo que eu fiz Eu desci aqui a esquerda Nessa rua aqui A direita Desculpa A direita E fui até o final Lá tem bastante empresas Parque Santa Tereza Rua do Anel e Centro Vamos descer direto aqui Sentido lá O Rodoanel Sentido o parque lá da aldeia Quem pediu para mandar um abraço Foi a Natália Porto Que mora em Goiás Ela morou aí na região de Ipiranga São Paulo Qualquer dia desse Se eu estiver passando lá pelo centro Eu gravo lá a região do Ipiranga Está lá no centro Ela morou lá nessa região E hoje está em Rio Verde, né? Rio Verde Lá em Goiás E quem morou aqui próximo Onde eu estou passando agora Foi a Neuza Germano, né? Ela pediu para Quando eu estivesse passando aqui na região Gravasse um vídeo aí Parque da Aldeia Avenida Inocência Seráfico Estrada da Aldeia Cotia Pela movimentação que eu vi ali no parque Eu acho que tem algum evento lá hoje No parque da Aldeia aqui Aldeia Jesuíta de Carapicuíba Essas ruas que eu estou sempre entrando Saindo, galera São ruas São bairros A cidade eu conheço bem Não é recomendável Que você De repente Não conheça Entrar Sair em ruas que Porventura você tenha dúvida Não sabe para onde está indo Ah, eu entrei nessa rua aqui Um exemplo, né? Mas eu sei que Eu sei que A frente aqui Está a aldeia A aldeia de Carapicuíba Está a Granja Viana Nessa direção aqui A frente Está a Raposo Tavares Eu tenho um norte Eu sei para onde eu estou indo Entendeu? É interessante que quando Vocês façam Fazer isso Façam isso Tenha noção de Para onde está indo Aqui do meu lado direito Está o parque Parque da aldeia Aldeia do jesuíta à direita Abraço para todos aí Boa semana Bom final de semana Boa semana, né? Boa segunda Boa terça E às vezes a pessoa Vê o vídeo Mas é lá na frente Três, quatro dias Cinco dias Lá para frente Então Boa semana aí Bom mês de agosto Para todos O que é isso? Estrada da Aldeia Agora é 13 horas 28 minutos Forte abraço aí para os inscritos Você que está sempre acompanhando os vídeos Se inscreve aí também Abraço, fica com Deus todo mundo Como eu sempre falo São vídeos pequenos São vídeos feitos aí com bastante humildade Mas Feito de coração Espero que Aqueles que de repente não moram mais aqui Não moram mais aqui Mate aí um pouco de saudade Estou sempre andando por aí Às vezes eu passo na rua que a pessoa Já morou Ou tem algum familiar que mora E acaba matando a saudade aí Jardim Santa Tereza Cotia Cara, Pico Iba Estou fazendo planos de ir na praia Mas é como eu falei no vídeo anterior Teve um vídeo aí que eu comentei Eu gostaria de ir na praia Para rever um amigo Mas ao mesmo tempo tomar um banho Juntar o útil ao agradável Só que como está chovendo muito Está frio Não é época de praia, né Tem que esperar um dia aí Que dá Porventura aí Dá um sol Aí já junta as duas coisas Aqui é a estrada da aldeia Sentido Centro de Carapicuíba Sentido a inocência seráfico Vai descendo aí Divisa de municípios Carapicuíba, Cotia Aqui eu estou próximo da Da Granja Viana Eu vou citando alguns nomes Só como referência Às vezes eu estou um pouquinho mais longe Um pouquinho mais perto Mas é só como referência Um pouquinho mais perto Um pouquinho mais perto Continuo pela estrada da aldeia Liquidação de calçados Rua José Félix de Oliveira Em frente ao Serrano Aqui é a região da Granja Viana Se eu não estiver enganado Se eu estiver não tem problema nenhum Pode me corrigir aí Avenida São Camilo Granja Viana Aqui já é Raposo Tavares Região aí do Raposo Tavares Um pouquinho à frente ali está o Shopping Granja Viana E eu vou descer aqui a estrada de São Camilo Sentido Sentido aí a Inocência Seráfico Estrada de São Camilo Deixei a Raposo Peguei ali um pedacinho da Raposo Tavares E vou cair aqui para a direita Sentido a Avenida Inocência Seráfico Agradeço a todos aí que está inscrito no canal Está compartilhando os vídeos Se puder me ajudar aí Eu fico agradecido Apresente o meu canal aí para um amigo Para um parente Não vou agradecer bastante Passa para um familiar aí Não estou aí em Carapicuíba Mas Tem um rapaz aí O Chagas na estrada Está sempre postando vídeos aí da região Se querer falar o nome também Não tem problema Vira e mexe Eu faço aí um Um selecionado de nomes De pessoas que está sempre comentando E mando um abraço Mando um salve Se porventura Vocês quiserem colocar aí o nome de familiar De parente É só Mencionar aí nos comentários E mais para frente eu faço Mais vídeos aí De salve De abraço E incluo o nome das pessoas Aqui é a região de Granja Viana Estou indo em sentido A Inocência Seráfico Dá para ir também para a aldeia De Carapicuíba Essas ruinhas aqui Tem que ficar ligeiro Porque tem uns radazinhos aí 50 por hora Inclusive eu já fui até multado Um dia desse Que eu estava meio apressado Meio atrasado Acabei passando no radar aí E fui multado Não passei em alta velocidade É 50 por hora Você passa A 62 65 Vai ser multado Abraço para todo mundo aí Já está na hora de Começar o próximo vídeo Recanto São Camilo Aqui é a Avenida São Camilo E aqui para a direita Eu vou para a aldeia Eu vou lá para a aldeia de Carapicuíba E saio lá na Na Inocência Seráfica Ali do lado da aldeia Onde eu comecei aí O primeiro vídeo Abraço para todo mundo aí Fica com Deus Boa semana Não sei qual dia Que eu vou estar postando o vídeo Dia da semana Se vai ser segunda Terça ou quarta Então já De antemão aí Desejo boa semana E se puder me ajudar E chegar a mil inscritos Até o final do ano Eu agradeço É só compartilhar os vídeos De repente a pessoa Acha interessante E acaba se inscrevendo Ou acontece muito Das pessoas Estarem vendo os vídeos E não é inscrito Porque as vezes Eu dou uma pesquisada No Youtube E eu consigo levantar O vídeo Ele é muito visualizado Mas a pessoa Não é inscrito Aqui eu passei A divisa De Cotia Para Carapicuíba Estrada João Fasole Um pouquinho A frente ali Já é a aldeia Aldeia Jesuíta Aldeia jesuítica De Carapicuíba Ou aldeia dos jesuítas Estrada da aldeia Falc Cotia Centro de Carapicuíba Para a esquerda E parque da aldeia Tenho que virar aqui Forte abraço Fica com Deus Todos Mais um pequeno vídeo De Chagas Na estrada Região de Carapicuíba Região da aldeia Aldeia de Carapicuíba O parque da aldeia Está um pouquinho A frente aqui Uns 500 metros A frente Para a minha direita Quando você conhece Bem a região Fica fácil De você andar Agora Se você não conhece É bom você Dar uma explorada Antes É No computador Hoje em dia Tem meios De todas as formas De você Explorar um determinado lugar Sem estar lá Sem precisar Fisicamente Estar lá Estar no local Você consegue fazer isso Ah Eu não conheço O centro de São Paulo Eu entro no computador E Através do computador Eu consigo Ir em vários lugares Passar em várias ruas Avenidas Sem precisar Fisicamente Estar lá Dá uma explorada Ali Tem o Google Tenho Tem o Mapas Que você consegue Acessar ruas E avenidas Sem precisar Como eu falei Fisicamente Estar naquele local Agora, se você já conhece Não precisa Igual a região aqui de Carapicuíba Eu conheço bastante Não vou dizer que eu conheço aí É 100% Mas eu conheço bastante Então fica fácil de andar Aqui já é inocência seráfico Sentido o centro da cidade Ela corta aí toda Toda a cidade Se você sair aqui da aldeia de Carapicuíba Ou sair da Raposo Você vai cortar aqui toda Toda Os bairros Você consegue cortar aqui a cidade todinha Sentido o centro E cai lá no centro Lá no centro você pode ir para Raposo Você pode, desculpa, Raposo não Você pode ir para Castelo Branco Ou você pode ir para o Rodoanel O Rodoanel ele está aqui do meu lado direito Da mesma forma que eu estou indo aqui na avenida Reto aqui O Rodoanel está aqui do meu lado direito A Raposo Tavares ficou para trás Nas minhas costas A Castelo Branco Ela está aqui do meu lado esquerdo Para a minha frente aqui Só que para a esquerda Um pouco para a esquerda Então é bom a gente ter mais ou menos noção De onde está avenidas principais Ruas principais Rodovias Para que você não fique perdido Abraça aí galera O vídeo já ficou bastante extenso Forte abraço Espero que Goste aí do vídeo Compartilhe com os amigos Com os familiares Vamos fazer o canal crescer aí Eu agradeço Todos aí Fica com Deus E até próximos vídeos aí Aqui já começou a ficar trânsito Ali na frente tem uma rotatória Tem farol E acaba Travando tudo Abraça aí Fica com Deus todo mundo Vai desculpando alguma coisa aí Garganta minha inflamada Mas faz parte Até os próximos vídeos aí Fica com Deus todo mundo